Fala galera, nesse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês um perrengue que eu passei nesses dias em relação à estratégia dos meus projetos e o momento que eu estava vivendo de vida e como que a escrita criativa me ajudou a superar isso tudo. Então fica comigo que eu vou compartilhar com você aí como que essa atividade, como que essa prática pode realmente agregar valor na sua vida. Então, como todo empreendedor, você tem momentos de insegurança, de incerteza e eu estava passando por isso nesses últimos dias, pensando aí em novos rumos que os meus projetos devem tocar porque eu tenho várias empresas iniciativas aí em paralelo, né? Tem o Lifestyle Hacking, tem a empresa lá na Holanda de consultoria, tem o Bora Mora Fora junto da Thaisa. Então tem muita coisa rolando e novas oportunidades aí passando e as oportunidades você sempre quando está diante delas, você acaba analisando o quanto que ela está alinhada com o seu propósito, o quanto que ela pode te gerar de renda e às vezes o que te gera renda talvez não está tão alinhado com o propósito e isso é quando você está aí na construção da sua independência financeira. Então você ainda precisa tomar algumas decisões sempre buscando o equilíbrio. E a gente estava aí se questionando sobre o que seria o nosso futuro, né? A gente fez um exercício muito legal indo para Itaipava, passamos aí duas horas no carro só conversando sobre os nossos futuros juntos, alinhados, o que a gente quer construir como casal, quais são as bases que a gente quer fundamentar e consolidar esse ano e ano que vem, que tipo de projeto vai fazer sentido para os planos futuros e a gente falando aí de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então foi um exercício muito legal que a gente faz aí o nosso plano de vida exponencial, né? É uma conversa muito transparente e importante para um casal, para você ter esse alinhamento. E eu aconselho que todo mundo converse de uma maneira muito transparente com o seu parceiro de vida porque tendo esse alinhamento vai te ajudar a tomar esse tipo de decisão que eu estou tomando agora. E realmente quando é período de transição, quando é período de reinvenção, isso te gera muito medo, né? Então o medo do fracasso, o medo do julgamento, todos esses medos que há muito tempo eu não senti apareceram. E aí eu comecei algumas manhãs a ficar com isso na cabeça, não conseguia me concentrar numa meditação, não conseguia realmente ter o nível de produtividade que eu costumo ter. E a escrita criativa foi uma maneira muito boa para eu simplesmente extravasar. Para quem não conhece muito bem a escrita criativa, é uma prática de você, pela manhã, você simplesmente escrever aquilo que tiver na sua cabeça ou no seu coração, que é o que eu aconselho, né? Você botar para fora sem muita estrutura, não necessariamente isso vai ser algo que vai para o mundo no artigo, né? Ou num vídeo. É uma prática quase meditativa, onde você vai botar no papel ali, é importante que seja a mão. Também funciona ali digitalmente, mas a mão ainda melhor, porque você tem o movimento ali de você realmente se expressar quase artisticamente com essa prática. Então, foi algo que me ajudou muito a começar a olhar o contexto que eu estou inserido para tomar as decisões de uma maneira muito mais transparente. Como eu mesmo falo nos vídeos, né? Às vezes eu tenho que aplicar ainda melhor na minha vida. Quando você tem um medo, ou uma incerteza, ou uma insegurança, nada melhor do que você enfrentá-la. E para enfrentá-la, você começa a analisá-la de maneira mais racional. Porque muitos medos crescem e viram monstros, porque você simplesmente dá voz para eles. E se você traz uma análise mais racional, você entende quais são as consequências negativas, ou se a bomba explodir, qual é o pior dos cenários, o que de pior pode acontecer. Quando você começa a botar isso no papel, entender que você é capaz de tomar decisões para minimizar os efeitos disso, ou para resolver os efeitos disso, você começa a ver que, putz, esse medo não é tão forte assim. Essa vozinha auto-sabotadora lá dentro não é tão verdadeira. E você consegue, assim, acalmar os seus espíritos e ter muito mais paz. Então, eu aconselho super a escrita criativa para momentos onde você estiver com esses questionamentos ou um pouco perdido. Porque assim você, muitas vezes, nessa escrita vai se encontrar. E é quase como uma meditação. No meu ritual, eu começo ali com as minhas respirações, o meu alongamento, passo para a minha meditação vipassana. E depois, em momentos aí onde eu estou com a cabeça um pouco perdida, ou borbulhando de ideias e reflexões, eu vou para a escrita criativa e é maravilhoso. São 20 minutinhos ali, 3 páginas, depende de como você quer estruturar. Mas desenvolvendo essa prática, você vai ter continuamente essa oportunidade de extravasar. Porque às vezes a gente contrai muita coisa, a gente guarda muita coisa, a gente não tem facilidade de expressar isso para pessoas vocalmente. Então, a escrita pode ser uma excelente oportunidade para você conseguir botar para fora tudo que está passando aí na sua cabeça ou no seu coração. Então, confia na escrita criativa, teste isso daí. E se você curtiu essa mensagem, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo e me fala depois se você conseguiu implementar a escrita criativa e se ela teve um impacto positivo na sua vida. Porque teve na minha, principalmente nesse momento aí de muita dúvida, me ajudou a superar, reenergizar e voltar para o pico aí de motivação que eu sempre tive. Como todo empreendedor, vai ter momentos aí de incerteza e insegurança. E é muito bom você falar, abraçar a dúvida, abraçar a incerteza, se sentir confortável com o desconforto. Porque só assim que você vai conseguir seguir em frente, não vai procrastinar e só ficar valorizando a dor. Enfrenta a dor, entre em contato com ela, abraça e aprenda e siga em frente, beleza? E se você curte mensagens como essa, me segue lá no Instagram, arroba Ian P. Borges, que eu compartilho hacks diários e sabedorias diárias aí com você. E se você gosta de histórias de pessoas que vêm se reinventando e praticando muito disso que eu falo, eu tenho meu podcast, o Lifehacker Talks, que são entrevistas aí com vários lifehackers, né, que você pode encontrar no iTunes, no Google Podcast, enfim, todas as plataformas. E se você gosta de vídeos com essa pegada, só acompanha aqui no canal porque eu produzo vídeos diários com esse conceito da vida exponencial para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, beleza? Até a próxima!